Movimentos que lutam por moradia se uniram em ato no Distrito Industrial de Aracaju nesta manhã. A mobilização teve apoio dos sindicatos de professores e técnicos administrativos da UFIS e do IFES. Nossa maior reivindicação é pelo serviço público. Claro que nossa luta é pela população, pela população pobre. Mostrar que o petróleo é nosso, a gente não pode ser refém da dolarização do petróleo, todo dia aumentando gasolina, derivados de petróleo. Nós temos que salvar o SUS, que é um bem nosso, 30 anos o SUS está fazendo esse ano, e nós temos que salvar a educação, que com essa emenda constitucional, nós sabemos que a saúde e a educação estão afadadas ao fracasso, à morte. A principal reivindicação vem das famílias que recentemente ocuparam um terreno na Coroa do Meio. Elas continuam abrigadas em galpões da Prefeitura de Aracaju, mas querem uma definição em relação à moradia. Essa situação está insustentável, o galpão é uma questão insalubre, desumana. Hoje, às quatro e meia da tarde, a gente espera que a Prefeitura apresente uma alternativa de moradia para todas as famílias que estavam na ocupação Marielle e Anderson Vive, e que, inclusive, várias delas já foram cadastradas no dia da entrada no galpão. Por volta das 11 horas, os manifestantes foram para a Avenida Adélia Franco, em passeata, em direção ao Palácio dos Despachos. Ao governador, eles reivindicam moradias para as famílias que ocupam um terreno no bairro Japãozinho. A pauta principal é a luta por moradia. Nós já estamos em um processo de negociação com os órgãos responsáveis, mas ainda não obtemos uma resposta positiva. E nós estamos aqui, justamente hoje, para dizer que nós não viemos para estar em galpão. Queremos uma resposta concreta do que nós apresentamos, que é um terreno para a construção de nossas casas. O que é um terreno para a construção de nossas casas?